Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, seu canal de lutas. Pessoal, uma coisa importante, acabou de sair o treino do Charles e do Islan, e eu quero fazer um comparativo com vocês aqui. Em modo de comparação, um benefício para o brasileiro. Então deixa o like, assiste o vídeo inteiro para entender aí nossa análise, beleza? Te inscreve, sábado teremos uma live a partir das 2h30, 3h da tarde, ao vivo assistindo com vocês aqui o card principal do UFC 280. Tamo junto, me segue no Insta, Caio CFX. Bora, play! A gente vai fazer uma análise aqui agora em relação à evolução que eu vi do Charles na parte do treino, na parte do boxe, de uma trocação mais curta, que eu acredito que ele vai utilizar mais. Dessa vez eu vou explicar para vocês o porquê que ele vai utilizar mais esse boxe. Claro, eu acredito que ele vai utilizar mais. Primeiro, chutes frontais é uma arma muito boa do Charles, porém o Islam pode catar ali no single leg e acabar derrubando e ter possibilidade de ter a luta agarrada mais facilitada por esses, digamos assim, golpes do Charles aí, seja low kick ele pode catar pelo lado ou seja chutes frontais aí que ele pode catar no plexo. E aí jogar o Charles no chão, ter benefício de umas posições e acabar tendo aí o seu jogo primordial que seria a luta agarrada em vigor ali na luta que não é uma coisa que o Charles está com vontade que aconteça. Ele disse que na coletiva de imprensa do vídeo anterior que nós postamos aqui agora, se você não viu assista depois, coletiva completa, ele disse o seguinte, eu vou trocar para nocautear. Se ele acha que o jogo de chão vai ser bom para ele comigo, beleza, deixa quieto, só que antes disso ele vai ter que conseguir me quedar, ou seja, eu não vou ser quedado, não tem esse papo de que ele vai aceitar a luta de chão, ele vai para nocautear para acabar rápido e para, digamos assim, passar o carro nos russos. E aí Caio, o que você acha da parte técnica do Charles aí no boxe? Bom, primeiro ele está fazendo aí um treino livre, aberto, batendo, ele não está só simulando, a técnica dele está mais fechada, ele está com o boxe mais alinhado, ele está com as mãos, quando ele bate com o jab, por exemplo, de esquerda, ele está de destro, ele está com a mão direita fechada, quando ele dá um direto ele está com a mão esquerda fechada, os cruzados estão com o cotovelo e com os ombros na horizontal, fechando ali a lateral do seu queixo, ele está com a guarda, com as luvas ali mais próximas uma da outra, então ele está com o boxe mais justo, e isso é um dos únicos problemas, um dos poucos problemas que o Charles teve ao longo das últimas lutas, que é ser atingido por golpes retos. Caiu, mostrou que consegue ter uma recuperação, uma volta de knockdown rápida, isso não é para todos os lutadores, então a gente já tem um ponto positivo do Charles aqui, mas eu estou gostando desse jogo bem fechadinho do Charles, de cotovelo, do próprio boxe ali, jab direto, dá um direto esquiva e contra-golpeia de novo, às vezes terminando com um cruzadão forte e por fim com um diretaço, mas cara, o que eu mais gostei foi onde as luvas, onde as mãos dele se encontram na guarda, ele está mais compacto do que ele costumava estar. E o treino dele está bom, a maneira com a qual o Diego Lima está puxando a manopla, está em sinergia, em sincronia com o Charles, é uma coisa que é óbvio que era de se esperar, mas às vezes, por mais que treinador e lutador estejam fazendo um camp, às vezes não parece que os caras se compactuam com as ideias, e no caso do Charles e do Diego, pelo que eu vejo ali que eles falam, o Charles bate, eu acho que está bem alinhado a maneira com a qual o Diego está puxando esses treinos ali para o Charles. Claro, eu estou vendo quase nada, estou vendo ali um show de manopla para o público, mas dá para ver, dá para entender como que eles se comportam, até porque o ambiente aí cheio de pessoas, inclusive vaiando o Charles, inclusive fazendo com que esse ambiente se torne hostil, a atenção normalmente se desvia mais do que quando eles estão na academia fechados. Então, mesmo nesse cenário, os caras estão ali de boa fazendo o trabalho deles, acredito que o Charles vai vir realmente mais dinâmico, mais agressivo, mais compacto, fechadinho ali no box, que é uma coisa que nos importava bastante, era ele defender, e quem não sabe, quando tu joga golpes curvos, golpes cruzados, tu defende ao mesmo tempo golpes retos, que possam vir a acontecer, claro, sempre estando alinhado no box, não adianta tu cruzar ali com os ombros baixos e os cotovelos baixos também, porque pode vir ali um overhand por cima, mas se tu está cruzando bem fechadinho, a tendência é que isso não aconteça. Então, é uma análise técnica de box, que eu fiz para vocês aqui, espero que vocês gostem agora, nesse exato momento a gente vai ver um pouquinho do Islam Akashev, para tentar entender aonde que está bom, aonde que não está bom, e eu já vou começar a dizer para vocês o seguinte, o Islam é um cara que ele não gira muito bem o seu tronco, então isso significa que ele não tem punch. Esse direto aí curto, esse direto que ele está dando não é nem hipere-estendido, e não é nem na distância certa, esse direto que ele está fazendo agora, ele está dando um direto voltando com o cruzado. Outra coisa, ele fica no golpe, quando o Islam joga esse direto, ele para, ele tem um delay de reação para voltar o seu golpe. Quando a gente joga golpes, a gente tem que ter a mesma velocidade que a gente joga ele, a gente tem que voltar com a nossa mão. Jogou o jab, só que não é só jogar e voltar devagar, tu joga rápido e tu volta rápido, para não ser surpreendido no contra-ataque. O Islam tem o bracinho, que nem dizem, o bracinho de jacaré do T-Rex, tiranossauro-rex, é curto. Então quando o cara tem um tronco mais slim, mais fino, e um bracinho mais curto, o que ele tem que fazer é trabalhar a movimentação de tronco para soltar o ombro na hora que ele joga golpes retos, para que esses golpes se tornem mais longos, para que tu consiga aproveitar a tua envergadura. Chuto eu, chuto eu, tá? Que o Charles, no boxe, vai passar o salame no Islam pela distância. Se o Islam vir e bater de frente, golpe por golpe, assim como aconteceu com o Chandler e o Charles, o Chandler tem muito mais força do que o Makachev, de punch. O Justin Gates tem mais força de punch e o Dustin Poirier também. Então, cara, não vai ter trocação pela parte do Islam, vai ter uma finta, um jab, eu acho que o Charles vai entrar com algum joelho, com algum cotovelo e com alguma bomba no rosto do Islam, e talvez alguns golpes possam dar uma balançada, caso o connect é limpo do Islam, mas não vai ser algo que vai apagar o Charles. Então, desculpa, cara, na parte técnica, na parte de trabalho mesmo assim, o Islam é bastante inferior na técnica de trocação do que o Charles. E se falando de modo geral, na trocação pura, o Islam é um cara mediano dentro do UFC, tá? E eu tô fazendo, obviamente, uma análise na parte técnica, só que ele pode ser um pouco mais eclético do que a maioria dos lutadores. Isso sim, ele pode variar bastante. Porém, como eu falei pra vocês, que vocês viram aqui nesse vídeo, eu acredito que o nosso querido Islam está abaixo no nível técnico, com menos envergadura, com menos velocidade, e até mais aberto do que o próprio Charles Oliveira na parte de boxe. É isso que eu acho. Se você gostou, deixa o seu like, dá a minha análise. Curso de defesa pessoal da CFX. Rafael Sombra, faixa preta de jiu-jitsu, head coach da Sombra Team, junto comigo, curso de defesa pessoal, técnicas de MMA, qualquer nível técnico. Se você sabe muito, sabe pouco, sabe nada, me manda uma mensagem no Instagram, no inbox, e coloca teu WhatsApp lá, porque agora a gente vai estar abrindo aí esse nosso curso muito top, independente do seu porte, físico, idade. Qualquer pessoa pode entrar e aprender a se defender. Beleza? Tamo junto, um abraço.